Olá, que bom estarmos juntos, mais uma vez vamos então encarar de frente, encarar de frente é ótimo, mas vamos ver a questão da vida após a morte. No vídeo 1 fizemos a introdução mostrando a misórdia, a confusão do que fizeram da transmigração das almas, misturando com a reencarnação, com todo tipo de ideia de voodoo, ou seja, do fogo. No 2, nós demos a pureza com que Tote nos passou, segundo a concepção dos colégios sacerdotais do santuário de Heliópolis, Méfis, Saís e Tebas, os principais templos do Egito. Então aqui, nós vamos enfocar mais o Espiritismo, principalmente reencarnacionista, porque muita gente acha que há muita similitude. E nós vamos fazer isso, mas antes vamos agradecer aos inscritos no Código de Marocadeus, que também podem ver a Maate. Não esqueçam, domingo que vem, dia 30, último do mês de abril. Às 15 horas, teremos uma live de maçonaria fechada, coberta, como se diz. E será depois postada, mas também invisível. Somente invisível a quem tiver o link. Tá bom? Mas o bom é participar dela ao vivo. Vai ser ao vivo aqui. Então quem tiver tempo e gostar, vai conhecer o que é maçonaria falsa e maçonaria verdadeira. Vamos expor as duas coisas, tá? Então, vocês terão as duas maçonarias. Aqui não presta para jogar na lata do lixo, aprender e depois jogar na lata do lixo. E aqui é verdadeira. Então quem quiser, domingo próximo agora, nós teremos a live, tá? E aqui nesse vídeo, vamos então abordar o assunto que está em pauta. Agradecendo principalmente aos nossos oito caribus que nos sustentam. Bem, a questão toda é o problema da reencarnação. Aqui nós temos a visão do homem, conhecidíssimo, né? Que se denominou Allan Kardec, mas na verdade, o nome dele não é esse. Então, aqui está o material que nós selecionamos. Vamos buscar ele ali no início. Vamos pegar no começo. A reportagem está toda aqui. E o nosso computadorzinho é meio complicado. Mas nós vamos pegar ele, tá? Então, vamos começar delimitando os grupos que subscrevem essa afirmação. Eu vou pegar ali duas coisas, tá? Já, já. Primeiro que é tudo, né? A insubstância da alma depois da morte. Os cristãos, todos. Católicos do Oriente, católicos do Ocidente, evangélicos, todos aqueles que são cristãos, de qualquer denominação, acreditam que a vida é depois da morte. Depois deles, os devotos que processam a fé dos terreiros, portanto afrodescendentes, ou aqueles que já se criaram aqui no Brasil, porque já existem Babala Orixás, pai de santos, completamente brancos, né? Isso eu fiquei meio escandalizado quando eu vi, mas aí o personagem que aparece, né? É muito famoso. Então, não é nada de se estranhar, porque W.W. Amata e Silva fez um estudo completo, né? O diretor do Museu de Paris, que deixou a França para se radicar na Bahia, para estudar o Candomblé, e foi iniciado. Então, é uma doutrina fascinante, que tem muito a ver com a Kabbalah, né? E muita gente acha que é coisa de gente ignorante. Então, é outro grupo. Então, vamos lá. Os cristãos, todos. Os devotos de terreiros, não importa qual seja a corrente, os espiritualistas em geral, mesmo que não sigam a denominação. Às vezes, reunidos em pequenos grupos, ou praticantes do magnetismo, ou do mesmerismo. E, finalmente, agora, os espíritas. O espiritismo é uma denominação que foi usurpada pelos cultos de terreiro. E há muitos kardecistas que sentem um ciúme muito grande e ficam indignados, porque o termo espiritismo, né, é reencarnacionista, foi criado por Allan Kardec. Então, mas hoje é o general de Zoucio. Então, fulano pertence ao barracão tal, é candomblacista, é espírita. Os kardecistas se sentem ofendidos. Mas, é fazer o quê, né? A língua é viva e vox populi, vox dei. Então, de qualquer maneira, Kardec tinha a mesma crença do Papa de Roma. Ele se julgava um bom cristão, viu, gente? É bom que vocês saibam disso. Kardec existiu no século XVIII e todo o esforço dele foi para derrotar, destruir, dissipar a corrente de ateísmo dos racionalistas, junto com um personagem também muito conhecido, que é Elifra Levi. Os dois se dedicaram de corpo e alma a provar, da maneira que ele supunha científica, Elifra fazendo o livro sobre magia, para quem quisesse pôr a prova, e Allan Kardec sistematizando a sua doutrina sobre o Espiritismo, termo cunhado por ele, o que é espírita sempre houve, mas é apenas espírita, significa só aquele que crê na imortalidade da alma, só isso. Agora, o Espiritismo é um recarnacionista, isso foi cunhado por Allan Kardec. Então, o que acontece é que Allan Kardec, gente, se julgava um bom cristão. Quem diria, né? A Igreja Católica maldiçoou, maldisse a doutrina de Kardec, é excomungada. Então, tal como o Papa de Roma, Allan Kardec levou a sério o Êxodo, o que está escrito no Êxodo, o livro do Êxodo, na Bíblia, 22, 18. Maléficus non passieris vivere, em latim, na Vulgata Clementina, que traduzido quer dizer, não permitirás que um feiticeiro viva. Nem o Papa de Roma permite para ele qualquer manifestação de incorporação é magia negra. Então, e para Kardec também. Por isso, ele só usou psicógrafos. Apesar de Douglas Hume, apesar de Conan Doyle e outros dizerem a ele que a pesquisa dele, sem médios em incorporação, seria falha. Mas ele disse, não posso usar, não posso, não posso, porque vai contra o que há de mais íntimo nas minhas crenças pessoais. Então, ele aceitava, olha que coisa curiosa, né? O postulado dogma do Vaticano, que um feiticeiro é uma pessoa que evoca um espírito, e esse espírito, vindo do além, incorpora nele. Isso seria um feiticeiro. Segundo o Papa de Roma, segundo Allan Kardec. Por isso, ele só usou psicógrafo. Aliás, no Brasil, vai que a minha admiração, mais devota, por um grande homem chamado Francisco Cândido Xavier. Acho que o maior psicógrafo de todos os tempos. Foi até suposto que ele seria proposto para ser prêmio Nobel da Paz. Uma pessoa incrível. Eu tive um certo contato com ele, através de uma pessoa da minha família. Pois bem, quem diria que Kardec, que foi amaldiçoado pelo Vaticano, era, se considerava, profundamente cristão. Mas, o conceito de feiticeiro, minha gente, é completamente equivocado. Porque feiticeiro e bruxo são considerados sinônimos. Absolutamente. Como nós já dissemos, bruxo é aquele, é o curador de cobra, é a rezadeira, é aquela pessoa que faz um exorcismo, fazendo uma oração que ele mesmo cria no momento, e a pessoa desperta, parece que eu já vi um caso de um exorcista que curou uma pessoa que estava tomada por algo que era maligno, que ela ficava toda torta e grunhia feito um animal. Então, há muita confusão a respeito disso. Então, nossa lástima é que o Papa de Roma tenha condenado o espiritismo kardecista e a reencarnação, ao invés de fazer um diálogo com os grupos reencarnacionistas, e vermos até que ponto isso seria possível, de ser, vamos dizer assim, examinado cientificamente. Nós vamos, portanto, aqui, mostrar a vocês documentos que vocês acham que a maioria dos espíritas não conhecem. De qualquer maneira, espírita, espiritismo, bruxo, não é feiticeiro, é um mago. Está isso? Sabiam disso? O espiritismo é magia, a bruxaria é magia, magia dos campos, magia dos camponeses, e o espiritismo pretende ser uma doutrina filosófica e não uma religião. Depois, tornou-se uma religião. Mas Kardec jamais quis ou pensou que a doutrina filosófica dele, ele era cristão, devoto cristão, jamais ele pensou que a doutrina dele substituiria o cristianismo. Ele até escreveu o Evangelho segundo o espiritismo, que era exatamente para mostrar que o espiritismo era cristão. Bom, de qualquer maneira, tecnicamente, nós temos os bruxos, que são aqueles que têm dons especiais, paranormais, mas não sabem explicar como têm, apenas usam, não sabem ensinar, porque não sabem o que é, mas sempre usam para o bem. Rezadeiras, curadores de cobra, e coisas assim. Pessoas que fazem coisas incríveis. Espinela caída, dor de dente, e vai por aí. Nigromantes, esse sim, esses são feiticeiros, tá? Aqui é que se aplica a palavra feiticeiro, que, tecnicamente, nos centros de espírito, são chamadas goécia, ou goécia, eu prefiro a pronúncia goécia. Praticantes da teurgia, que é, vai para um lado ou para outro, tá? A goécia, entra na teurgia, e a teurgia usa a goécia. Agora, usa os espíritos, malignos, para fazer o bem, também. Então, a goécia tem um domínio, tão grande sobre os espíritos, que usa ele para o bem, ou para o mal. Enquanto que a goécia, só usa para o mal. Então, vamos pegar aqui, os dois livros, perdoem, mas eu vou pegar. Aqui nós temos, dois grimórios, o capa preta me roubaram, viu? Então, só tenho capa de anjo. Grimório é esse aqui, gente. Esse é de divulgação. O livro de São Cipriano, nada a ver. O livro de São Cipriano, está ansiosamente guardado no Vaticano, na biblioteca do Vaticano, e o Papa não deixa qualquer um botar a mão, viu? Olha, traz aqui o homem vitruviano, e aqui, uma figura impressionante. Um homem com a caveira encostada, quase que fazendo carinho a ela. Tem nada a ver, minha gente. O livro de divulgação é um grimório. Orações e simpatias do maior bruxo de todos os tempos. Bruxo? Não. São Cipriano foi um estudioso dos fenômenos pré-ternaturais. Era isso. E com a permissão do Papa. Então, quem escreveu essa merda aqui, não tem a menor ideia do que seja bruxo. Está vendo? Maior bruxo de todos os tempos. Então, o livro de São Cipriano, não é de conhecimento geral. Você não tem a menor ideia do que seja. Nem eu também. Porque o Papa de Roma, depois que São Cipriano escreveu e entregou ao Papa, ele guardou dentro da Biblioteca Vaticana e pouquíssimas pessoas terão acesso. Aqui nós temos o livro famoso. Outra merda. As cavícolas de Salomão. Uma bosta. Não percam tempo vendo isso aqui. Está bom? São grimórios. Assinaturas angélicas através das quais Salomão dominava os espíritos e submetia-los à sua vontade. Garatujas infantis que só um idiota vai achar que com esses sinais você vai conseguir dominar os espíritos. Mas, a teologia e a goecia usam. Então, é outro grimório famoso. As cavícolas de Salomão. E, me roubaram o capa preta. Mas, eu tenho aqui o capa de aço. Esse é famosíssimo, né? Capa de aço. Imagina. É outro grimório. Aqui você tem um determinado modo de você estar lá invisível. Quem é a editora? Aqui não, não mostra. São Cipriano, o bruxo, de novo, viu? Você é o mesmo autor. Quem foi São Cipriano? A editora é Palas Editora e Distribuidora. Está aqui a ficha catalográfica. Então, está como o quê? Está como... O quê, meu Deus? Catalogação na fonte. Sindicato Nacional de Leitores. Ué, não diz qual é a... Como é que ele é catalogado. CIP, Sindicato Nacional de Leitores de Livros. Não diz. Apenas de Cipriano, Feitiçaria, Livros de Orações, Andrade Hernani, Palas Editora. Um grimório famosíssimo e temido por muitos. Uma bosta. Pronto. Então, desculpem que eu não trouxe antes. Então, vamos continuar. Então, vamos saber a diferença. Bruxo é quem nasceu com o dom pré-ternatural. Ou seja, um paranormal que não sabe como temos dezenas de casos, mas aqui não vai dar porque o vídeo só vai chegar a 35 minutos. Já acertei isso com o meu técnico. Então, não vou passar. Então, Cipriano foi um bruxo. Eu não sou um bruxo. Porque eu não nasci com nenhum dom paranormal. Eu descobri isso aos 6 anos de idade. Foi quando eu tive contato com o sobrenatural. Ou pré-ternatural, melhor dizendo. Mas, a palavra é usada como se fosse sinônimo de mago negro. Nada mais errado. Um bruxo é uma pessoa boa que nasceu com um dom que ele usa geralmente para o bem. Não conheço nenhum bruxo que use para o mal o seu dom. Então, vamos acabar de usar, parar de usar a palavra bruxo como se fosse mago negro. Tá bom? O mago negro é nigromante. Nigro negro. Mantemacia. Mantemacia. Significa adivinho ou arte da adivinhação ou arte do 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 oculto. Então, é nigromantes que são praticantes da goessia. Aí, vamos ao francês. Goessia. Goessia. Eu prefiro goessia. Esse sim. São os magos negros. São os feiticeiros. e que praticam a goessia dominando se supostamente é essas bostas aqui. Mas, o problema é que eles têm a capacidade. Eles adquirem a capacidade porque é o minha gente, a ciência, o magnetismo animal, magnetismo universal existe. E se você conseguir dominá-lo, você vai fazer o que você quiser. tá? O segredo está no grande agente mágico. Ou seja, no magnetismo universal. Aí está o segredo. Tá bom? Então, agora imagina. Lopes de Rojas foi quem me convidou através de uma menina lá que eu pertenci a a a a a a onde eles fazem um ritual sagrado onde a mulher masturba o homem depois ele acariciando ela os dois nus depois ela recolhe o sêmen dele e aí os dois repartem ele chama de sacramento e comem. Né? Você imagina a a nojeira que é isso aí. Eu iria participar dessa porcaria? Nem por 115 mil reais por mês me interessei pelo assunto. Lopes de Rojas é herdeiro de do diabólico é é Crowley Alester Crowley é ele o herdeiro Otto Ordo Temple Orientes bom também usa um sangue mas aí o candomblécista usa o sangue e não é um mago negro eu conheço tem pessoas que eu conheço do candomblé que são magníficos magos brancos então não é o uso de sangue que vai classificar a pessoa como sendo feiticeiro usar o sangue não é feitiçaria agora usar o esperma né? depois de masturbar um homem a mulher pegar e dividir da metade pra ele metade pra ela e e saborear e dizer que aquilo já é o sacramento da unidade entre os pares de 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 como é que se chama tantra é vou te contar né já estão malucos ou então vivem a nojeira é tão grande que eles podiam comer bom sabem o que na verdade esses grimórios sempre foram utilizados depois é de falevi é quem conseguiu rescaldar aqueles que hoje são mais comuns agora minha gente se você pega um manga esse livro aqui ó isso aqui tem um ritual pra tornar você invisível então se você vai passar por um lugar por um morro onde tem traficantes e você tem medo dos traficantes não tenha pegue um gato pegue um caldeirão encha d'água bota ele pra ferver quando estiver fervendo você pega a tampa do caldeirão joga o gato vivo dentro do caldeirão da água fervendo e tampa imagina você o coitado vai miar miar até não conseguir mais nada aí depois de ferver duas horas a carne a pele e os ossos se soltam aí você derrama no chão pega um determinado osso que eu não quero nem saber qual é e aí quando você for passar por um lugar onde você quer ficar invisível você pega aquele osso e prende com os dentes aí você pode passar pela polícia com o carro roubado que ninguém vai lhe ver você pode entrar no morro atravessar ele que ninguém vai lhe ver gente uma pessoa que faz isso não é só desumano é louco quem faz um ritual desse para ficar invisível e poder fazer o que quiser atingiu os paramos da loucura pois é isso é igual a si isso é grimório bom de qualquer maneira o que vamos nesse vídeo enfocar é os espíritas reencarnacionistas pois a reencarnação é reiteradamente defendida e acha-se que é uma similitude muito grande entre reencarnação e transmigração nossa intenção nesse vídeo é respeitando quem crê num e quem crê no outro aliás eu acho que quem crê na transmigração agora tem que crê porque vocês tinham ela degenerada ninguém vai para o vegetal mineral animal não se egride nós somos homens o clipá existe mas lá ninguém vira animal nem mineral nem nada disso não são homens humanas então nossa intenção é fazer isso respeitando a sensibilidade política meu Deus do céu fazendo propaganda do que vão fazer no dia das mães para trair eleitores meu Deus do céu então vamos respeitar aqui a sensibilidade a fé e a liberdade de crença de qualquer um de todos aqueles que nós citamos então vamos ter muito cuidado para não ferir ninguém agora vamos deixar claro que o homem que sistematizou o texto aqui é de Wikipedia diz que ele inventou está aqui é um cara bonito né usava um migodinho e usava aqui eu não sei como é que é o nome desse não é só o cavanhaque é todo aqui aqui eu não sei o nome dessa coisinha aqui então era um homem de uma altíssima inteligência né professor como eu e a enciclopédia diz que ele inventou a reencarnação isso deixava ele furioso porque aqui é a reportagem de Edson Veiga foi feita no dia 30 de setembro de 2022 de Bled e Dovênia para BBC News do Brasil está aqui para vocês verem está vendo então é um correspondente internacional da BBC Brasil que faz a reportagem e aqui ele diz que Kardec inventou a reencarnação da maneira como ele entendia jamais ele aceitava ter inventado nem a reencarnação nem o espiritismo que ele cunhou espírita sempre houve o termo espiritismo não então o nome dele o pseudônimo Allan Kardec nasceu em 1804 morreu em 1869 e mandou botar uma lápide no túmulo dele dizendo nascer viver morrer e renascer está lá até hoje na França não sei em que cidade ele se considerava o codificador o sistematizador da ideia a ideia veio supostamente de um ser que reencarnou nele ou seja ele seria a reencarnação de um sacerdote druida ou druida como vocês querem pronunciar e jamais ele imaginou que isso fosse uma religião ele achava que era uma doutrina filosófica e jamais substituiria uma religião porque ele era cristão e achava que era compatível totalmente sim com o cristianismo para ele era uma filosofia científica e era isso que ele pretendia provar porque a Europa do século 18 19 dava extremo valor à ciência e desqualificava vamos dizer pessoas como Newton ou Francis Bacon porque eles faziam como é que se diz meu Deus do céu astrologia cabala estudavam cabala então nesse período havia o ateísmo criou-se o ateísmo militante não existia antes e Augusto Conte o positivismo dizia que o homem só pode acreditar no que vê pega e mede então era contra isso que Kardec se subordinou ele sendo cristão fervoroso sabia que a alma é imortal e teve uma pessoa também da mesma época que fez um trabalho semelhante com o dele que é o nosso conhecido de Flalevy por outra via bom o que ele pretendia então o nome dele é Hipólite León Denizar Rivail notável pedagogo professor matemática e tradutor resolveu sistematizar as pesquisas que ele considerava de um modo científico mas o mal dele foi não usar médiums em comparação todo o erro dele está aí e não foi por falta de aviso para saber o que era ou como era o além ele escolheu o nome depois da experiência de um suposto espírito que ele revelou que na vida anterior ele era um sacerdote doida ou doida dos celtas que estavam na região das galhas lá perto de Stonehenge a reencarnação por documentos então vamos ver o termo reencarnação é composto do prefixo RE que quer dizer repetição mais encarnação que é habitar um novo corpo carnal muitos são os que utilizam como sinônimo os verbetes reencarnação metempsicose metensomatose palingenésia vida sucessiva examegação da alma não são a mesma coisa documento o órgão oficial da federação espírita brasileira FEB o reformador no fascículo de setembro de 1953 página 199 documento aqui vou mostrar para vocês o órgão oficial da federação espírita do Brasil FEB no fascículo de setembro de 1954 traz a sessão graças a FEB federação espírita brasileira e seu trabalho de propaganda 99,99 dos espíritas brasileiros aceita a doutrina de Kardec incluída a realidade dos ensinamentos reencarnacionistas ou seja Kardec trouxe que eu sou espírita mas não reencarnacionista eu sou acredito na transmigração mas respeito quem crê na reencarnação com efeito temos o único grupo espírita no Brasil que não acredita não aceita a reencarnação um grupo organizado de Niterói chamado Jesus no Himalaia não sei se ainda existe porque isso é em 1933 então aqui a reportagem atual é 2022 mas cita isso então devem desistir mas a maioria dos reencarnacionistas admitem que todos os reencarnacionistas tem a doutrina da reencarnação como sua pedra angular isso é difícil o doutrinário religioso o fundamento da doutrina do espiritismo é a reencarnação sem ela que é o princípio básico da filosofia espírita a importância é tão grande que todo o edifício toda a sua base filosófica sem a reencarnação cairia sucumbiria aí a frase final isso é um documento viu sem a reencarnação estaríamos diante do mais completo vazio ou seja o espiritismo cairia no vazio se abrisse mão da crença na reencarnação é o que ele está dizendo aqui mas olha aqui em vermelho agora nós vamos ver aqui umas novidades talvez vocês não saibam não há unanimidade entre os espíritas e o espiritismo isso vamos provar através do documento só temos 5 minutos uma grande porção do rebanho espírita mundial não admite a reencarnação do espiritismo eu não faço parte da corrente do espiritismo eu sou espírita e ser espírita não é pertencer ao espiritismo espiritismo é pertencer à corrente criada por Allan Kardec essa palavra foi criada por ele espírita eu sou porque acredito na existência do espírito espiritismo é pertencer à codificação de Allan Kardec e eu não acho que ele acertou então uma grande porção do rebanho espírita mundial não admite a reencarnação vamos provar isso com documentos embora a federação espírita brasileira diga que se tirar a reencarnação do espiritismo kardecista o edifício cai é a pedra angular é a coluna que sustenta toda a doutrina do espiritismo mas há uma divisão em dois grandes grupos primeiro grupo os anglo-saxões ou seja americanos do norte canadenses ingleses alemães todos os espíritas desses países negam a reencarnação e os latinos que fizeram da reencarnação a pedra angular de toda a sua doutrina agora vamos tranquilamente então passar para o vídeo seguinte onde vamos mostrar documentos aqui nós mostramos um que é uma afirmação da FEB Federação Espírita do Brasil que diz se tirar a reencarnação do espiritismo tudo desaba tudo desmorona nós vemos ali é só voltar o vídeo você vai ver a data o fascículo né e essa reportagem foi feita por uma correspondente da BBC Brasil e portanto nós estamos aqui dentro da maior seriedade como é próprio do nosso canal fica o resto então na fase de os seguintes tá bom vamos mostrar que não há unanimidade há dois grandes grupos e mesmo é entre os grupos do espiritismo por exemplo o espiritismo é da de é dos como é que se diz uma uma casa espírita kardecista é não é não tem a mesma as mesmas noções é do do ramatiz uma casa que professe a doutrina de ramatiz não coincide com uma casa que professe o espiritismo kardecista então olha veja são todas as duas se consideram da corrente chamada espiritismo ramatiz os ramatianos e os kardecistas mas não concordam se você pertence a uma casa cujo dirigente dirige organiza o grupo de acordo com a doutrina revelação de ramatiz então não há coincidência com o kardecismo e há dois grandes grupos os anglo-saxões que negam a reencarnação e os latinos que afirmam que há reencarnação no próximo vídeo daria um documento precioso a quinta é como é que chama meu Deus do céu o quinto congresso internacional espírita em Madrid na Espanha vou mostrar a vocês aqui é um documento que muitos espíritas não conhecem então nós começamos o vídeo seguinte com esse documento vou mostrar a vocês que nós estamos baseados em documentação nosso trabalho é sério sem querer ofender ninguém por acreditar em qualquer das suas daquilo que a sua alma aceita com sinceridade nos despedimos aqui de vocês esperando que vocês vejam esse vídeo e levem a sério deixem aquelas porcaias dos guimólios de lado e vamos praticar algo que seja lúcido racional e lógico tá bom até a próxima se Deus quiser cerramos aqui porque 35 minutos é o máximo faltam 50 segundos até o próximo e aí e aí e aí